É realmente absurdo a gente perceber nessa cena que é falado descaradamente que o Cristo Romano é o enganador, o sangue dele é o sangue do engano e no caso ainda está relacionando com o fato de colocar a posição de palavra ao que o anjo está criando ali dando sangue a esse João Paulo João Paulo que nós vemos aí, realmente é absurdo isso eles estão dizendo qual será o papel da besta personalificada nesse ser ele tentará tomar o lugar da palavra, a palavra é ruxa, ninguém toma o lugar dele mas tentará fazer isso Bom, vocês viram lá a missa com o pão e o vinho ali, que eu mostrei um pouco antes e vocês viram toda essa retórica em cima do sangue do anjo e isso me faz recordar de uma mensagem sublimar absurda que tem num outro filme quem sabe até faria um trabalho depois também sobre esse filme aí inclusive essa música é tema do filme, que é a profecia eu já usei trechos aí de falas desse filme no meio dos vídeos que eu faço mas eu me recordo muito na hora dessa música aqui que ela está falando exatamente do que essa mensagem desse filme fala sobre o sangue desse anjo e sobre a ceia dentro da religião cristã eu acho que é um vídeo que eu faço e eu acho que é um vídeo que eu faço Amém. 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 Quando os judeus voltarem a Sion, e um cometa pelo céu correr, e o império romano se levantar, você e eu, então, vamos morrer. Ele se ergue dentre eternos mares, sempre com exércitos a criar, jogando irmãos contra irmãos, até a raça humana terminar. O Livro das Revelações previu tudo. Ali, eu não estou aqui para ouvir um sermão. Será por meio de uma personalidade humana inteiramente sob seu domínio que Satanás lançará sua última e formidável carga. Achei que isso interessaria a você. Meu Deus. Ela é meio assustadora, não é? A Cadela da Babilônia? Você é incrível. É, a Cadela da Babilônia. Ela representa Roma. Os dez chifres da besta são dez reis que não têm reino ainda, mas que receberão o poder temporário do diabo. Seus nomes estão gravados lá. O destruidor. O chifre pequeno. O desconsolado. Por que ela está montada? Não sei. Mas não deveria ser por muito tempo. Segundo o Livro das Revelações, os dez reis iriam odiar a Cadela, deixando-a abandonada nua, devorariam sua carne e depois a queimariam. Bom, eu quero falar algo mais sobre a questão do sangue do anjo, né? Mas primeiro, para poder falar mais, eu quero mostrar algo aqui antes que vai nos encaminhar isso. Vamos lá. Eu juro, ele está lá fora, andando na praia. Quê? Não, ele está lá no continente. Tá, mas ele pode ter voltado. E se saiu não daqueles devaneiros? Nesse momento, o Riley vê esse anjo vestido com as roupas do Monsenhor, da figura dele velho, do Monsenhor Pruitt. E ele vê ele andando na praia e confunde ele com o próprio Monsenhor, né? E fala isso para a família, né? Muito interessante isso aí. E só está comprovando o fato de que há uma ligação muito forte, né? Entre o personagem John Pruitt, né? Paul Hill, João Paulo, né? E Satanás. Então eles são o mesmo, é um corpo único, né? O John, o Paul e o anjo caído são a mesma pessoa. Tanto que aí eles apresentam dessa forma para você, né? Ele confunde o anjo com o próprio Monsenhor. Espetacular, né? Esse aviso aí. Impressionante como uma simples placa pode falar tanto, né? Eu vejo esse nome Pruitt, eu já penso no chifre pequeno do livro de Daniel, né? É incrível, né? O centro de recriação do chifre pequeno, né? Pruitt. Vamos lá, vamos continuar aí. E dentro desse centro de recriação Pruitt está o Monsenhor Pruitt, o próprio, né? Desesperado, né? Com essa garrafa de vinho vazia. Clamando pela presença para que esse anjo caído se apresente, né? Se apareça de novo, né? Agora, para que ele quer que esse anjo apareça, né? Vamos ver agora o que ele quer com esse anjo. Meus erros são de um posquete. Graças a Deus! Onde você estava? Eu fiquei... Desculpe, desculpe, desculpe. Eu fiquei perdido. Eu estou sem sacramento. Eu estou sem sacramento. Eu estou sem sacramento. No dia de hoje fica ao meu lado, me ilumina a guarda-reste aqui. Ajo de Deus, meu senão, no dia de hoje fica ao meu lado, me ilumina a guarda-reste aqui. No dia de hoje fica ao meu lado, me ilumina a guarda-reste aqui. Bom, e como eu sei que vai ser difícil as pessoas perceberem, né? Vocês repararam uma coisa, né? O anjo caído aí está vestido com as roupas do Monsenhor Pruitt, né? Então na mesma sala a gente tem Satanás vestido como o John, como o João, junto com o Paulo na mesma sala. Nós temos Satanás vestido como o João junto com o Paulo na mesma sala. Você tem duas instâncias, primeiro e segundo. Você tem o João, tem o Paulo, tem o Satanás, tem as duas instâncias de João e Paulo. Absurdo! E é nesse momento que a gente vê que o sangue desse anjo caído tem sido dado a todos aqueles que estão frequentando a igreja dele. A igreja do anjo caído. Que igreja que é essa? Qual é o nome dela original mesmo? Vocês lembram aí? A igreja do anjo caído, o sacramento dela é o seu próprio sangue. Uma imitação muito ruim do sacrifício do Messias verdadeiro e ao Úxua. E esse sacramento, o padre, o Mons. Pruitt, no caso, ele mesmo ia depositando no vinho, misturando com o vinho que é dado dentro da igreja. E eu queria chamar a atenção para vocês nessa cena que ele está fazendo isso aí. Olha a foto de quem está lá atrás. Geralmente eles tentam colocar um... Não expor desse jeito. Você não vê. Você coloca uma foto fictícia de um papa. Mas ali está a foto do Francisco. Meio que confirmando quem é o falso profeta. E aproveitando o gancho de ter aparecido a foto aqui nesse momento, do sacramento. Outra cena que aparece não só a foto do Francisco, mas também a foto do próprio John Pruitt novo. Uma foto antiga de quando ele era novo. É no momento exato que ele ressuscita. Na hora que ele conta a história de como ele conheceu o anjo naquela caverna e da caixa. Ele tomou veneno, morre e depois ele ressuscita no fim da história. Nesse momento você tem a visão na parede dos personagens do Apocalipse. Que é o John que virou o Paul. O John Michael que virou o Paul Hill. E no caso junto com o anjo caído ali. Você tem a figura do John que virou o Paul. E o Francisco, ou seja, a besta e o falso profeta. Ah, e também não poderia faltar. A mulher montada na besta também aparece ali. Eles fazem questão. Então reparem que eles fazem questão de enquadrar bem os quadros. Sensacional, hein gente? Essa série. Olha, eu vou reforçar aqui. Não sou eu que estou dizendo. É eles. Eles é que estão colocando aí. Eles é que colocaram tudo isso que eu mostrei. Aí não fui eu que fiz. Eu estou só assistindo e interpretando. Eles que fizeram isso daí. Não fui eu. Não fui eu que fiz essa série. Eu não sou o diretor dessa série. Mesmo assim, nem passou pela minha cabeça na primeira vez que eu vi assim. Não estalou. É, Béber. Mas na minha estalou sim. Eu vi. Então essa é outra cena. O padre está sentadinho, né? Lendo a Bíblia ali. Você tem a foto dele. Tem ele, tem a foto dele e o Francisco atrás. E a luz apaga, né? Quando a tempestade chega, a luz apaga. Ou seja, com a chegada do padre vem a escuridão, né? Impressionante, né? É só mensagem nessas fotos aí. Sempre dá fome depois de uma longa viagem. E o padre fez uma jornada. Com certeza. Poucos preciosos trilharam o mesmo caminho que o senhor. O filho da viúva de Araim, a filha de Jairo, Lázaro. O próprio Jesus Cristo levou três dias para trilhar esse caminho. E o senhor não teve três minutos. O sangue de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O sangue de Cristo. E enquanto eles vão dando, né? Da ceia dentro da igreja católica, né? A ceia de Mitraica, né? Que é o sangue e o sol, né? O sangue de Cristo e o sol. Até me assusta quando ela fala sangue de Cristo. A gente vendo quem que é o Cristo nessa série, né? Mas eu queria comentar algo sobre a Erin. Lembra da Erin lá do começo? Aquela que estava grávida, né? Do Suleiman. É, a grávida do Salomão, né? Engraçado, né? Ela é uma das que são participantes dentro da igreja, né? Ela é... Vamos falar assim... Ela representa aquela mulher que está imunda, né? Como a gente vê no livro de Levítico. E quando ela dá à luz, ela tem que ser afastada do Ayal por um tempo, né? Então, ela está dentro da igreja. E está tomando também desse vinho. Isso que é o detalhe. Ela está tomando desse vinho. E por causa dela começar a participar, né? Desse vinho, né? Desse vinho sujo dentro dessa igreja aí. Olha o que acontece com ela. Tá tudo bem? Olha, acho melhor dar uma olhada hoje sim. Deixa eu ver, Erin. O que está vendo? Nada. É sério, eu não estou vendo nada. Não tem nada no seu útero. Cadê o meu bebê? Eu vou te passar o contato de uma colega que fica no continente. É uma ótima psicóloga. Cadê o meu bebê? Que é aquele bebê que vocês viram no começo do vídeo aqui. Que tem um codinome de Salomão, né? Como eu falei lá no início. Sumiu, né? Foi tomado dela repentinamente, né? E até como uma forma, né? Eu entendo isso como se fosse uma prefiguração, uma forma de proteção para ele, né? Porque ela começou a participar daqueles vinhos misturados, né? Aquele vinho com mistura ali da igreja, né? Quando o anjo caído. E o bebê foi tomado, né? Foi levado embora dela. Cumprindo certinho, né? O que está lá em Levítico, o que está lá em Apocalipse. Falando do filho varão. E o melhor texto de todos, né? Isaías 66, versículo 7, né? Que fala que antes mesmo que sobreviesse qualquer coisa de gravidez na mulher, ela deu à luz a um menino, né? É impressionante isso, né? Como se cumpriu nessa cena aí. O legal também, a questão da Erin, é que ela e a Beverly, as duas são professoras no colégio da ilha. É muito interessante isso. Ela é uma pessoa que se arrependeu das coisas erradas que foi no passado. E você pode reparar, ela se veste de forma humilde, né? E é uma pessoa, digamos assim, sã dentro da série, né? Ela percebe as coisas ruins. Mesmo que ela esteja dentro da igreja, ela começa a perceber as coisas. Enquanto a Beverly, ela é total seguidora, né? Da figura do anticristo. Tanto que eu já comparei ela ali com a mulher montada na besta, né? Ela é a mulher ali, aquela que sela a caixa de Pandora. E para confirmar isso, né? Ela que cuida do veneno, né? Ela que cuida do veneno da ilha. E essa parte vai ter muita relevância, né? Lá na frente, no desfecho disso aqui tudo. Uma coisa que a gente percebe também, pessoal, é o papel do Riley e da Erin, né? No geral, sabe? Na série. Eles são muito parecidos com as duas testemunhas. Inclusive, as duas testemunhas que a gente vê também naquele vídeo que eu fiz, né? Do aba Last Video, né? Que está ali aparecendo justamente na hora que o Inico, né? A besta representada pelo Iron Maiden ali. Quem viu o vídeo vai lembrar. Aparece, entendeu? Então, ali naquele momento, aparece as duas testemunhas junto. E eles estão na ilha. No caso, a criança dela foi levada, né? A gente viu ali que foi levada. Mas os dois estão na ilha. É muito parecido com o que a gente viu naquele vídeo ali, sabe? O caso do Riley, né? Uma subliminar muito interessante que aparece no quarto dele. É o cartaz do filme Seven, né? Que fala dos sete pecados capitais. Mas, muito provavelmente, está fazendo uma referência justamente aos sete anos da tribulação, né? No quarto dele. E o fato do Riley, depois que ele volta para a ilha, ele acabar decidindo ir pescar, né? Com o pai dele, né? Ele decide ser pescador junto com o pai. E uma das falas mais espetaculares do Riley, né? Que, por fim, ele é morto pela figura da besta, que é esse anjo caído, né? Então, cumprindo muito parecido com o que realmente vai acontecer com as duas testemunhas. Ele cumprindo isso aí. Ele faz uma das falas mais espetaculares do filme, né? A respeito do sistema religioso, né? Vamos dar uma olhada aí. Dinheiro é um presente de Deus. Aproveitem e devolvam parte para Deus, já que vão aceitar. E deram mesmo. Deram dinheiro, viraram as costas, deram parte direto para a igreja. Que, com Pruitt, doente, era praticamente dar tudo para ela. Mas isso ia pegar mal, né? Então, vejam só. Ela fez um centro de recriação. Quem vai saber se custou tudo o que as pessoas deram? Tanta gente foi embora que não tem nem mais como saber. Resumindo, a igreja católica, pelo mundo todo, tem pequenas aldeias famintas com igrejas lindas, enormes. Cada vez maiores e mais lindas, enquanto as cidades vão secando. Igrejas aparecem como uns carrapatos gordos sugando as cidades. Entregando a corrupção da igreja. E aí ele meio que confirma, ele faz de novo aquela confirmação da associação da Beverly com a mulher montada na besta. A mulher da caixa de Pandora, que eu fiz lá atrás, ele confirmou. Ele associou ela com a prostituição por dinheiro, com a corrupção financeira. Com essa fala absurda dele, muito mitô realmente. E mesmo ele sendo, no caso, atacado pelo anjo e virando, no caso, se transformando de uma forma que contra a vontade dele, ele, no fim, ele escolhe, ele prefere morrer do que ser aquilo que o anjo transformou ele. Ele entrega a vida, ou seja, ele morre pelas mãos dessa figuração do iníquo, da besta que o anjo traz ali. Ele prefere entregar a vida. Interessante a gente perceber que o Riley, ele fala que pra ele a religião não serve mais. Ele fala, inclusive, pro pai dele na hora que eles estão jantando lá. Eu não tava pensando em ir na igreja. Que bobeira! Claro que você vai! Não, as coisas mudaram pra mim, mãe. E ele fala isso pro padre, na cara do padre, né? E ele se declara ateu na série, né? Ele não acredita mais em Deus, vamos falar assim, né? Bom, eu me identifico com ele, porque eu também sou ateu, tá? Mas eu vou explicar pra vocês. Ateu. Ateu é aquele que não acredita em Teós, né? Em Deus. Eu não acredito no Deus romano, né? Não acredito no Jesus romano. Eu acredito em Iau, né? Iau. Então, eu também seria um ateu, porque eu não acredito em Teós, né? Em Teós, que é Teós, que é Deus. Então, a gente se identifica nesse lado aí também, sabe? E o nome do Riley é simplesmente espetacular, né? Aquele que vive num riacho, né? E o ruivo que vive num riacho, né? Perto de um riacho. O interessante é a associação com uma mulher escarlate, né? Que mora perto de um rio, né? O Vaticano é do lado de um rio. Inclusive, está representado na profecia, né? Que ela está perto de muitas águas. E ele abandonou isso. Ele fala que ele abandonou. Ele abandonou a religião. E já no caso da Erin, né? Nós temos a representação dela. Bom, ela é professora. Mas se transformou numa mulher muito bonita e uma boa professora. É uma sorte tê-la de volta. A filha pródiga vai encontrar com ela amanhã. Ela senta nos bancos da direita pra trás, igual a mãe, toda semana. Assim como a Ma, no caso, né? Que é a Beverly, né? Que representa... Ela é uma figuração da própria igreja católica, né? Porque a mulher montada na besta, ela é a igreja, né? Então, ela representaria isso. A Beverly. E a Erin, no caso, é como se fosse uma tese. E a Beverly, uma antítese. E ela é uma professora. A professora verdadeira, mais sã, né? E, no caso, ela é aquela, né? Que está grávida, né? Do filho varão, né? Do filho que é levado. Oi, bebê. O nome dela também é interessante, né? Que é uma homenagem a um ídolo, né? Hério. É um nome irlandês, né? É um nome que foi dado... É um nome de origem irlandesa dado a um ídolo. E também, algo interessante nela é o sobrenome, né? Green, né? Que tem a conotação de pastos verdejantes, né? Então, ela é uma mulher arrependida, né? Que dava, vamos falar assim, né? Ela dava a honra a um ídolo e passa a ser um pasto verdejante, né? Quem não lembra da música Super Trooper do ABBA, né? Com aquela palavra, Glasgow, né? Glasgow, ou seja, né? Grass Glow, quer dizer, é uma grama que brilha, né? Uma grama que resplandece. E é até engraçado o nome dessa mulher, Erin, dessa personagem, né? Mas eu venho acompanhando o trabalho do canal Apocalipse Final dos Tempos há um tempo, né? Do canal da Gisele, até eu quero comentar aqui. Inclusive, foi de lá que eu recebi o aviso, né? Da banda ABBA, ali no vídeo que eu coloquei pra vocês, né? Da tese Antítese, a segunda parte da palavra ABBA e do BABA, né? Alguém viu vai lembrar disso aí. E ela tem uma playlist com ótimas, né? Ótimas experiências ali de uma pessoa também chamada Erin, dos Estados Unidos. Eu até achei engraçado estar com o mesmo nome dessa mulher aí, né? E eu recomendo vocês a verem, né? As experiências são muito boas ali, sabe? Os sonhos dela, parece que muitas coisas que ela fala ali vai confirmando as coisas que a gente tem visto. Apesar que as pessoas ainda não conseguem muitas vezes compreender, né? Mas eu vejo ali e fico impressionado, sabe? Realmente é muito bom. Vamos deixar a Erin mesmo confirmar isso então, né? Falando essa coisa maravilhosa que ela disse aí durante a série, né? É o tipo de uma chancela de tudo, né? Vamos lá então. Lembrando que ela fala isso, né? Pelo fato de ter perdido o bebê, né? O bebê ter sumido da barriga dela. Depois chamou ela de volta, quis ela de volta. Então ela voltou. Do mesmo jeito que veio aqui pra baixo, ela subiu e deixou a terra. Passou pelas almas na atmosfera e pelas estrelas no céu e foi em direção à luz tão brilhante. E aí, pela primeira vez, ela começou a acordar. Envolvida por um sentimento de amor. E ela não está sozinha. Está em casa. E tem pessoas lá que ela não sabe, mas são a família dela. O avô dela, o bisavô dela. E eles a amam. E dão um nome pra ela. E quando Deus desce e beija a cabeça dela, no segundo que ele diz o nome dela, ela cresce. Não pescar. O corpo como seria no melhor dia da terra. A idade perfeita no ápice da vida dela. E eles contam sobre a mãe dela aqui na terra e como eu vou subir em breve. E eles contam sobre a mãe dela aqui na terra e como eu vou subir em breve. E ela está feliz. Não tem nada além de alegria por toda a eternidade. E ela é amada. E ela não está sozinha. É o que quer dizer quando falamos de paraíso. Não são mansões, nem rios de diamantes, nuvens fofas ou asas de anjo. Você é amado. E não está sozinha. Isso é Deus. E isso é o paraíso. Por isso a gente aguenta tudo que a gente aguenta nessa... Pedra enorme, azul, triste. Eu vou para lá daqui a pouco. Eu vou ver o meu pai. E a minha avó também. E eu vou ver a minha filhinha. E ela vai estar feliz e segura. Eu vou ficar muito feliz de conhecer. Apocalipse de Elias, capítulo 33 Os prodígios do anticristo Ele caminhará sobre o mar e sobre os rios como se forem terra firme. Ele fará os coxos andarem e os mudos falarem. Fará os cegos verem e purificará os leprosos. Curará os doentes e expulsará os maus espíritos dos possessos. Diante de todos operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará as obras que o ungido realizava. Apenas não poderá ressuscitar os mortos. Assim reconhecereis que ele é o filho do pecado. Porque sobre a alma ele não tem poder. Eu vos darei os seus traços para que possais reconhecê-lo. Ele não é muito velho. É bastante jovem. Tem pernas finas. E na sua testa uma mecha de cabelos brancos. E o crânio calvo. E suas sobrancelhas alcançam até as orelhas. No dorso das suas mãos manchas de lepra. O corpo de Cristo, Lisa. Amém. Venha. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Venha. O corpo de Cristo. Amém. Então será manifesto o iníquo ao qual Iau desfará pelo espírito, o 144 mil, da sua boca, a porta do templo, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem, e portanto, e ao lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. E para que sejam condenados, todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E nesse próximo discurso do João Paulo II, o João Pruitt, o chifre pequeno, ele usando essa casula vermelha, ele meio que convoca as pessoas como se fossem um exército. E isso é muito interessante, pois nós nos lembramos automaticamente daquele texto que é dito que as pessoas cuidarão estar fazendo um serviço a Deus quando perseguirem os outros. Quem não se lembra desse texto? E para confirmar isso aí, eu vou botar aqui o trecho mais absurdo desse discurso dele aqui, dessa pregação dele, vindo da boca do representante de João Paulo II na série. Olha isso aí. Vocês podem pensar que é uma fala de filme de guerra, mas não é. Na verdade, é o credo dos fuzileiros. Credo é, por definição, não apenas uma crença, mas uma crença religiosa. Então, é sim uma guerra. E nós teremos muitas baixas. E precisamos ser soldados. Esse é o significado da sexta-feira santa. Deus vai pedir coisas horríveis de vocês. Horríveis! Vejam o que ele pediu do próprio filho. Vejam o que Jesus teve que suportar hoje. Tivemos que chamar de nova aliança, porque a vontade de Deus, mesmo ele perfeito, muda. A vontade de Deus determina a moralidade. E conforme a vontade de Deus muda, também a moralidade muda. Mudou com a nova aliança. Mudou quando Jesus veio. E nós devemos, como o exército dele, deixar a velha aliança. E ouvir apenas isso. Vocês contam com as suas bússolas. A sexta-feira santa só é santa. O evangelho do Senhor, tão cheio de horrores, só é santo por causa do que vem depois. A ressurreição. O dia só é santo por causa do que vem na Páscoa. No domingo. Quando Jesus se levanta e a própria morte é deixada morta. O que seria horrível é santo por causa do que vem depois. Bem-vindos ao exército de Deus. Faremos grandes obras juntos. É, eles representaram muito bem a figura do Inico, com todas as profecias a respeito dele. Uma delas é que falará coisas espantosas. Ele envolverá as pessoas em suas palavras. E isso aí ele está convocando geralmente as pessoas a uma guerra santa. É impressionante essa parte aí, viu? E como um bom vampiro que o Padre Paul se tornou, já não consegue mais fazer os compromissos diários, né? E ele aos poucos está transferindo tudo para a noite. Tem uma coisa acontecendo, se transformando dentro de mim. É como se eu sentisse, sentisse Deus se mexendo. Dentro de mim. Que maravilha. Vamos manter isso entre nós, por enquanto. Mas, bom senhor. Temos que mostrar a eles. Contar quem o senhor é. É, a Beverly é que cumpre o sentido do seu nome, né? Beverly, no caso, o Riacho de Castores. Riacho, a gente, no nome do Riley, a gente já viu o significado legal para ele. É associado com a cor, né? Mas, no caso dela, Riacho de Castores. Quer dizer, o castor é um animal que destrói árvores, né? Ele corta as árvores para represar a água, né? Ele represa o Shua. Então, é o sentido do nome dela, né? Olha que absurdo. E que, no caso, o sobrenome Kinnick, ela é rápida, né? No que ela faz, né? Ela é ligeira em derrubar as árvores, em reter o dízimo. Como eu já falei para vocês lá no vídeo do Starman, lá, né? Com a mensagem do Starman, que é a missão do perdido em Marte, né? Então, esse é o significado do nome dela. E aqui, ela está cumprindo o bom papel de ser a mulher montada na besta, né? Sempre junto com a figuração de João Paulo II do Inico. Na série, no caso, o pastor Paul Hill, né? John Paul, né? John Paul Hill. A Berva, ele cumpre isso de forma tão incrível, né? Porque a escritura diz que a mulher deu de beber, né? O seu vinho a todas as nações, né? A nova profecia fala isso. E é exatamente o papel dela dentro da igreja aí nessa série, né? Ela dá o vinho às pessoas a tomarem, né? Enquanto o padre dá o seu corpo, né? Às pessoas a tomarem. Então, é simplesmente sensacional ela estar cumprindo justamente o papel da mulher, né? Que ela está embriagada com o vinho e dá também o vinho da sua prostituição às nações. Jesus se revelou lentamente após a ressurreição, mas... Que revelação maravilhosa seria saber que o querido Monsenhor Pruitya foi restaurado por um anjo de Deus. Pense nisso. Vou pensar. No tempo de Deus. Não há outro tempo, há. E aos poucos, né? A figuração de João Paulo II vai se tornando um ser de trevas, né? Não consegue mais andar no dia. O fogo julga ele, né? E ele vai cumprindo a outra coisa muito interessante que eu vou falar agora pra vocês aí. Pois é, pessoal. A gente já viu o cumprimento do mito, né? Da caixa de Pandora. Tivemos a oportunidade de ver aí, né? De uma forma impressionante. Mas temos também outro mito impressionante aí. Mostrando não que seja real, mas que está tentando nos avisar de algo, né? E eu já comentei sobre ele num videozinho meu atrás aí, sobre os sinais dos astros, sabe? Que é o Drácula. Olha que coisa, né? Até aqui já deu pra ver bastante disso, né? O Conde Drácula, né? Quem nunca ouviu falar desse mito, dessa historinha aí, que está sendo confirmada nesta série, né? Nós temos o Conde Vladimir Drácula, né? Vamos traduzir esse nome aí, pessoal. Acho que as pessoas nunca pararam pra observar isso, né? Vladimir, em russo, é o rei do mundo, né? Ele é o rei do mundo. E Drácula é dragãozinho. É o pequeno dragão, né? Então, você veja, né? As características do Conde Drácula, elas são as mesmas características da besta, do Inico. Ele é um dragão rei do mundo, né? E aonde essa história do Drácula, ela surge e ganha, digamos assim, ela se enraiza, né? Num país chamado Romênia. Olha, Romênia. Quem já estudou sobre a Romênia, sabe que lá é falado uma variação quase íntegra do latim, né? Na Romênia, atualmente. O latim é língua da onde? De Roma, do Vaticano, né? Língua oficial do Vaticano. E um país que tem, faz a conotação de Roma, né? Nós temos um morto vivo. Esse morto vivo é um zumbi. Ele dorme em um caixão, né? Olha isso, pessoal. Olha isso. Não é brincadeira esse negócio, né? Ele dorme em um caixão, tá? E à meia-noite ele levanta para chupar sangue. Chupar sangue, ele acorda. Esse filho do diabo ele levanta à meia-noite, ó. Começa a ganhar mais um sentido, o título missa da meia-noite, né? Então, esse ser se levanta, né? Filho do diabo, morto vivo, para se alimentar da vida das pessoas, né? Do sangue, né? Do sangue delas. Olha isso, pessoal. É o cumprimento de um mito. Um mito. O eterno nos avisa através disso também, né? Que a gente deve observar os mitos. Eu já comentei com vocês sobre o lobisomem, lembra? Era um vídeo aí atrás, né? Sobre o lobo que a meia-noite, né? O homem que vira lobo. Quem não lembra daquele texto que fala, né? Do bom pastor, né? Qual é o ser ali dentro da parábola que representa o satanás? É o lobo. Então, no mito do lobisomem, temos a mesma... Segue o mesmo caminho, né? Do mito do Conde Drácula. Olha isso, pessoal. Olha como é impressionante, né? Capítulo 34. O anticristo. Ele muda de aspecto diante das pessoas que o encaram. Ora é velho, ora volta a ser jovem. Ele se transforma nos seus traços. Só não pode mudar os sinais de sua cabeça. Por esse meio, podereis reconhecer que ele é o filho do pecado. A virgem Tabita ouvirá dizer que o desavergonhado se mostrou nos lugares santos. Ela envolver-se-á num vestido de abisso e segui-lo-á à Judéia, maldizendo-o até a Jerusalém. Desavergonhado, filho do pecado, inimigo declarado de todos os santos. Então, o desavergonhado, voltar-se-á cheio de ira contra a virgem e persegui-la-á até o ocidente. Chupará o seu sangue ao cair da noite e o derramará sobre o templo. Mas esse sangue será salvífico para o povo. Ao amanhecer, ela levantar-se-á viva e o mal dirá com essas palavras. Ó tu, desavergonhado, não tens poder sobre a minha alma, nem sobre o meu corpo. Eu vivo perenetemente em Yau. E aqui vemos a mesma metáfora, né, usada nesse texto bíblico. Chupará o seu sangue. O iníquo chupará o seu sangue. Calma, agora é sempre assim? Não tem mais missa matinal? Por enquanto, não. A partir do momento, né, que o padre John Paul, né, não consegue mais andar de dia, eles cancelam as missas do dia e transferem tudo para a noite, né? Eles viram ser das trevas da noite, né? E vocês estão lembrados daquela placa do começo do vídeo, né? Com o número 144, sugerindo, no caso, Pruit, né, missa, mas corpo e Sunday, dia do sol, domingo, né? Lá no começo do vídeo, lembra? A gente vendo essa última placa, né, que foi do início do vídeo, e vendo essa, a gente se espanta ainda mais, né? Nós temos uns e quatro, né, marcando palavras ali, que devem ter muita relevância para eles. Primeira palavra, Friday, né? Nós temos a palavra aqui, é a sexta-feira. Então, sexta-feira, seis, está fazendo referência ao sexto rei, o sexto que volta no lugar do oitavo. É o que a profecia do Apocalipse diz, né? A besta, ela é vivia, não vive mais e voltará. Então, a Friday também é o primeiro dia da Semana Santa, né? Do fim da Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, como eles falam. Então, nós temos isso aí, referenciado aí, né? O oito está fazendo referência ao oitavo dia, né? Que não é, na verdade, o oitavo, a forma de dizer, né? O domingo, no caso, é o primeiro dia, mas é o próximo depois do sete, né? E também faz referência ao oitavo rei. Isso tudo eles vão, digamos assim, usurupar. E aí, o detalhe forte, né? Páscoa, naquele quatro ali, nós temos Páscoa. Olha só, apareceu um nome, né? Dando um nome diferente, algo diferente apareceu, né? Páscoa. Aí, nós temos ali os dois números um, né? Marcando vigília, vigília da Páscoa, hein? Que impressionante, né? Mais um quatro marcando o sábado, né? Que é o dia de Saturno, Saturn Day, né? E, para fechar, no caso, Midnight, né? Que, no caso, é a vigília de sábado para domingo, né? Que é o Sunday, dia do sol, que já foi mostrado na outra placa. E eles é que estão dizendo, hein? Que a Páscoa é uma data-chave para eles, né? E aí, na série, é uma data-chave, no caso, para o John Michael Pruitt, né? Que se chamou, denominou John, no caso, Paul, né? Formando o John Paul, que eu falei para vocês, né? No caso, João Paulo II. Para o João Paulo da série, né? A sexta-feira, a vigília de sábado para domingo da Páscoa, está sendo marcada como algo importante, hein? É eles é que estão dizendo, não sou eu. Eles é que estão falando que a vigília da meia-noite, né? No caso, relacionado com a Páscoa, é importante. Eles é que estão marcando essa importância para eles, não sou eu. Quero deixar bem frisado isso. Algo espetacular que a gente percebe também assistindo, né? No recorrer da série, é o fato de que a gente vê que esse anjo caído, como ele não consegue andar de dia, né? E todos os seus seguidores também, então eles são seres da noite, né? Quando a gente fala noite, vocês têm que fazer o exercício mental, né? E associar com a tribulação. A tribulação é a noite, né? A escritura, ela nos dá a entender, né? Que o momento da tribulação, da grande tribulação, ela é chamada, ela tem um codinome de noite, né? E como ele não consegue andar à noite, Então, a gente percebe que essa caixa dele, né? Ele entra e sai constantemente. Durante o dia, ele está nela, né? E durante a noite, ele sai dela. Ela se abre e sai. Exatamente como eu falei atrás a respeito do Drácula, né? Exatamente isso. Você veja a perfeição disso, né? Acontecendo aí nessa série, né? E é exatamente nesse ponto, né? Que a gente vê que a caixa está aberta, já começa uma tempestade, né? À noite, a gente vê a caixa aberta e vamos associar também que o Paul Hill e esse anjo são os mesmos, né? Eles estão ligados pelo sangue do anjo caído. Ou seja, né? A caixa aberta também diz, né? Paul Hill saiu, né? John Paul Hill, João Paulo, né? A gente pode ver no quadro ali nas duas instâncias. Aí tem a foto dele na parede e tem ele sentado, né? É o mesmo homem sentado no sofá, né? Aquele homem velho que ficou novo. Então você tem as duas instâncias, primeiro e segundo, João e Paulo, né? Porque o que está no sofá é Paulo e o que está no quadro é John, né? E aí, no lado, você tem o falso profeta, que é o falso Francisco. É inacreditável, sabe? O cuidado em mostrar as coisas dessa série, viu? É inacreditável, realmente. Eu não canso de falar isso. Espera a Páscoa. Se não fosse Páscoa e Natal, algumas pessoas nunca viriam. Eu sempre gostei mais da Páscoa, mais que Natal, para ser sincero. É a minha época preferida do ano. Renovação, ressurreição. Bom, nesse ponto eu concordo com a Beverly, tá? Realmente, as únicas datas em que o mundo praticamente para, né? Seriam essas duas, realmente, né? As duas festas católicas principais, sabe? E eu concordo plenamente com ela, sabe? E o interessante aí é que o Paul Hill, né? O João Paulo II, né? O John Paul Hill, né? Ele falou a mesma coisa, né? Ele falou que prefere... Então, ele citou as duas festas, né? Tanto o Christmas, né? O corpo de Cristo, Natal. Quanto a Easter, né? Que é a Páscoa, em honra à deusa, né? A deusa primavera lá. Ele falou que das duas festas católicas principais, ele prefere a Páscoa. Ele está sinalizando a Páscoa. Olha que impressionante isso daí. E, diante disso, né? Que ele falou, e a gente voltando para as placas com o número 144, né? Em evidência, onde a primeira é exatamente esse número que aparece, na segunda sendo 111444. O que essas placas sugerem? Bom, a primeira nós temos lá, né? Pruitt, o chifre pequeno. E uma alusão, no caso, a uma missa. E uma missa num domingo, né? É o que está na placa. Ela nos dá três dicas interessantes aí, né? E na segunda, que fica ainda mais interessante, o que a gente vê? Bom, a gente vê três vezes repetido o número 1. Quatro vezes repetido o número 4, tá? E um 8, né? Isso aqui é impressionante. Já comentei lá atrás sobre esse 8. E o que está sugerindo, né? No caso, sexta-feira, no caso, que é o início do final de semana da Páscoa, né? Nós temos no outro 4, que aponta agora para a Páscoa. Olha só, né? Olha só, já apareceu, como eu falei lá atrás, algo novo, né? É uma referência nova aqui. Aí nós temos dois números 1 firmando para uma vigília. Vigília de Páscoa, olha só. Eles estão firmando isso para você. Vigília de Páscoa, duas vezes, duas testemunhas. Tá vendo? E aí o 4, né? Apontando para o sábado, que é, no caso, o dia antes dessa vigília, né? E aí o mais sensacional. Meia-noite, midnight, meia-noite. Olha que impressionante. Vamos juntar isso tudo aí para ver. Vamos ver o que acontece agora aí. Quando a gente junta todos esses elementos das placas, né? Dos códigos das placas, a gente tem 1, chifre pequeno. 4, friday. Sexta-feira, né? É o início da semana da Páscoa, né? Do final de semana da Páscoa. Saturn Day, quer dizer o dia de Saturno, né? É um dia que já tem a honra a Saturno. Sábado. 1 mais 1, Vigília de Páscoa. Vai haver uma vigília, hein? Vigília que será importante. Vigília da Páscoa, né? Easter, Ostera, que é a deusa da fertilidade, né? Midnight, quer dizer, a transferência desse sábado para o domingo. É o momento que vira. Inicia o dia do sol, né? O Sunday é a meia-noite. Se inicia o dia do sol, né? O domingo. O dia mais importante da religião católica, né? E aí, nesse domingo, nós temos uma missa, né? Um corpo, a missa do corpo, né? O corpo de Cristo. E aí, esse mesmo Sunday, ao mesmo tempo, ele é Easter. Ele é a Páscoa, né? A festa da fertilidade, a deusa Ostera, né? Páscoa, a ressurreição. Então, a gente vê aí, é codificado toda a linha do tempo, né? Da sexta-feira até o domingo de Páscoa. É codificado nessas placas aí. E é exatamente o que a série está mostrando, né? A preparação do Paul, né? Do John Paul Hill. Fernando, você tá louco? Você tá sugerindo que na Páscoa, que vai ser o surgimento desse homem? Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Não sou eu que estou falando, são eles aí na série. Vocês não perceberam, não? Que eles é que estão dizendo isso aí? A série toda tá falando disso. A placa só meio que confirmou de novo, mais uma vez, né? E é exatamente isso que acontece no fim da série, né? No sétimo episódio, que se chama Apocalipse. É exatamente isso que acontece. Acontece uma missa, onde tudo se inicia nessa missa, né? Então, a gente tem vendo que o 144 está avisando exatamente isso, né? Através desse código aí, essa mensagem. A gente vê que essa será a mensagem de contraponto que eles vão deixar, né? Eles vão vir justamente como contraponto para avisar da vinda do Iníquo, né? Eles vão alertar as pessoas sobre a vinda do Iníquo, né? E eu acho que isso já está começando meio que agora, né? A gente pode reparar que o Eterno já está dando as primeiras, né? Os primeiros toques nesses avisos aí. Muito absurdo isso aí, né? E agora a gente vê que realmente é isso que acontece, né? Quando a série termina, né? Com a revelação do John Paul Hill, né? Sensacional, hein, gente? Então, né, eles vão realmente a essa missa. Essa missa, ela é marcada pela Beverly, né? Que é a mulher montada na besta. E o Paul Hill, né? O John Paul Hill. E realmente eles vão. Tem essa procissão, né? Eles vão caminhando nessa procissão em direção à igreja para essa vigília, né? Essa vigília de Páscoa. E eu vou comentar aqui, né? Passar as partes mais impressionantes do discurso que o padre, né? O padre Paul, né? Que é John Paul, faz nessa missa. Vamos lá. Alguns podem ter reparado que eu estou usando uma casula dourada hoje. Na verdade, eu estava usando a mesma no primeiro domingo. No primeiro dia da nova aliança. A Beve me chamou a atenção e até me perguntou por que eu estava usando em um dia do tempo comum. Dois pontos espetaculares. Ele já começou falando coisas absurdas, né? Primeiro, a casula dourada. Vou mostrar pra vocês já agora sobre a casula dourada, né? E a questão da nova aliança. Olha, a nova aliança não começou quando o Yalushua, ele morre, né? Se sacrifica por nós no madeiro, não. Ela começou a partir do momento que o John Paul, o João Paulo, né? Tem aquele contato com o anjo caído. É isso que ele está querendo dizer aí. Olha que absurdo. Ele está trazendo a nova aliança para o tempo dele e através dele usando a casula dourada, hein? Vocês perceberam o que ele disse? Nossa, aí eu vou mostrar agora pra vocês a parte do início da série que ele fala da casula. Vamos ver lá. É, é que o senhor está usando uma casula dourada hoje. Ah, sim, estou. Não é só para festividades e ocasiões. Não deveria ser verde? Hoje? Estamos em tempo comum? É o sétimo domingo do tempo comum. Não, eu... Infelizmente, eu não consegui achar a casula verde hoje cedo. Talvez o Monsenhor Pruitt tenha guardado no lugar errado devido ao estado mental dele antes de partir. Eu imaginei que seria melhor do que o meu pijama. Sinceramente, eu não esperava que alguém fosse reparar. Bom, e pra variar, ele mente, né? Ele conta uma mentira, assim como ele já falou lá atrás, que é tudo baseado na mentira. Mas eu quero que vocês vejam, relembrem um videozinho aqui que tem tudo a ver com essa casula. E lá na frente vai ter mais ainda, né? Eu vou voltar aqui pra vocês. Vamos lá. Come together. Together as one. Come together. Come together. Come together. Repare na semelhança do que a série ofereceu para você sobre o John Pruitt. É exatamente um homem velho, já com problemas de saúde e tal, por causa da velhice. Olha aí a figura, usando a casula dourada. E vamos ver o que ele fala. E a galera vai o delírio, né? Nem imagino o que significa isso aí. É a tristeza do ser humano, viu? Mas vamos continuar aí o discurso dele, vamos lá. Eu nem tirei a imagem, porque ele falou exatamente o que o Papa Emérito Zero falou aí em cima. É o início de uma nova era, né? É a Idade Média que começa, né? Nossa, que impressionante, viu? Vamos lá. Eu menti para vocês todos. Eu não vim aqui para substituir o Monsenhor Pruitt. Ele não está se recuperando em um hospital no continente, está perfeitamente saudável. Ele foi abençoado, como todos vocês foram. Ele foi recuperado, restaurado, rejuvenescido, como vocês. Ele foi curado muito antes de vocês verem esse rosto. Ele foi o primeiro, na verdade, e está aqui, na frente de vocês. Agora, pedindo o seu perdão. E, finalmente, ele revela para o povo que o John e Paul, o John Michael Pruitt e Paul Hill, no caso, são o mesmo. A primeira e a segunda instância. O primeiro e o segundo. João Paulo II. John Paul II. Impressionante, viu? Eu estava perdido e confuso, cansado e velho, na estrada para Damasco, quando, de repente, um anjo do Senhor apareceu sobre mim e concedeu a mim as graças de cura de Deus. Nesse momento aqui, ele comete mais uma coisa asquerosa. Ele fala algo asqueroso. Ele se compara a Shaul, o Paulo da Bíblia, e tendo o seu encontro com Yahusha no caminho para Damasco. A gente já viu o significado do nome João lá atrás, nessa questão aí. E aqui começa a aparecer agora o significado do nome Paulo. Inclusive, para o próprio João Paulo II mesmo, o fato de querer ser imitador de Shaul, querer parecer com Shaul, tendo o encontro com Yahusha. No caso, representado por esse anjo que vocês viram lá atrás. É realmente asqueroso, viu? Eu voltei para vocês e trouxe comigo aquele anjo do Senhor, para que ele abençoasse a todos. E nós vimos, nós vimos os milagres. Trouxe comigo aquele anjo, né? Isso precisa falar alguma coisa? Tem alguma legenda disso aí? Não precisa, né? Olha aqui isso aí. Olha essa imagem, gente. Esse é o João Paulo II que vai vir, viu? A operação do erro, né? Que impressionante isso aí, viu? E outra, milagre. Milagre verdadeiro que você pode ter. Não é você curar uma dor, você voltar a andar, você curar uma ceieira. Olha, o maior milagre que você pode ter é você conseguir a vida eterna, sair desse mundo asqueroso e viver ao lado de Yahusha. Lá ele já falou que não tem nada disso aí mais. As pessoas querem se curar aqui e continuar aqui nesse mundo. Eu não sei como é que pode ter uma cabeça dessa, sabe? Eu não vejo a hora de sair daqui. Isso é um desabafo mesmo. E esse sim é o maior milagre que você pode alcançar vindo de Yahusha. É a tua salvação. É você conseguir um corpo incorruptível. Não esse corpo de carne, mas o corpo incorruptível vindouro. E você sair desse mundo e ir para o mundo vindouro. É um mundo que a morte não existe mais. A morte morreu lá. Ela não existe mais. Sabe? Eu não entendo, sabe? As pessoas querem se curar aqui. Isso aí eu não consigo entender, viu? Como é que a pessoa pode renegar um negócio desse, sabe? Trocar por um prato de lentilha, né? Isso aqui é lentilha, esse mundo. Esse mundo é lentilha, né? Mas é isso aí, né? Vamos lá. Eu tive medo quando a nova aliança foi cumprida para mim. É, mais uma vez ele associa a nova aliança a esse anjo aí, viu? Asqueroso o negócio, viu? Asqueroso mesmo. Se me seguirem, se nos seguirem, se seguirem a ele. Ele vai erguê-los de novo em sua glória para a vida eterna. Veja que ele uniu todos aí, né? Se me seguirem, se nos seguirem, se seguirem a ele. Ele falou que todos os personagens aí é um só, né? Ele, né? O John, o Paul e esse anjo caído aí. Que absurdo, hein? E eu, João. E eu, João. Vi a santa cidade. A nova Jerusalém. Que Deus descia do céu. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu, João. Ele já é o Paul Hill, né? E agora ele mesmo fala. E eu, João. Parece que é para confirmar. E aí a gente vê o papel da Bebber como uma grande serpente, né? Preparando veneno para a turma tomar. Olha aí, ó. Ela que foi a que preparou o veneno para todo mundo tomar. Ela faz o papel da cobra. Quem lembra daquela cabeça de cobra no Vaticano, né? Vocês estão lembrados? Olha aí, ó. É impressionante, viu? A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Está com medo? Não, padre. Não estou. A fonte de água da vida, no caso, aí é o veneno, né? Que ele está dando para ele tomar aí. É um absurdo, realmente, viu? A ressurreição do corpo é o significado da Páscoa. É isso o que nós vamos testemunhar. A ressurreição do corpo é o significado da Páscoa. É isso o que nós vamos testemunhar. E no instante, no exato instante que ele fala essa fala aí do corpo, olha quem aparece. Por favor. Vejam. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. O mensageiro de Deus. O sangue do anjo já corre nas suas veias, mas está incompleto. A transformação final não será sua, a menos que permita que o seu corpo terreno morra, para que o seu corpo divino possa despertar. É, e usando a casula dourada, né? Vocês já viram ali atrás o negócio da casula dourada, né? Esse anjo aí aparece, tá? E ele diz, né? Que para ter a vida eterna, ele já tem o sangue do anjo no sangue, no corpo correndo pelas veias, e precisam tomar o veneno para completar, né? Aí ressuscita o como, né? Ressuscita como vampiros, mortos, vivos, zumbis. Vão ser servos, né? Da besta, né? Como zumbis. Eu tô fora, hein? Eu quero o corpo incorruptível e viver com a urxua, num outro mundo que não é esse. Fora desse mundo aqui. Sabe quem que falava isso? Não tenhais medo, não tem mais. Era o lema de um certo homem, hein? Quem será que era esse homem, hein? João Paulo II. Eu escolho Deus. Não! 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 E aqui é uma revelação impressionante que a gente tem. A gente vê, esse menino é islâmico. Ele e o pai são islâmicos. E veja que, aí representado o islamismo, se dobrando a mensagem do João Paulo, hein? Será mais um braço direito do João Paulo, né? Então, todos vão se dobrar a essa nova ordem que ele vai trazer. Essa aqui é a verdade, viu? E esse é o estado que a igreja fica depois que acaba que todo mundo se transforma nos mortos-vivos, filhos de Satanás, né? Porque é isso que o Drácula é na mitologia. Filho do diabo, né? E vampiro e morto-vivo. E as portas da igreja foram trancadas para que ninguém fugisse. Mas aí a Beverly fala uma coisa sensacional. Olha só. Aqueles que vieram para a igreja fazer a comunhão não tem nada a temer hoje. Já o resto deles... Ih, se você não tomou do negócio aí e complicou para você pelo que ela falou, hein? Você tem que participar da nova ordem deles ali. E se você não quiser, vai ficar ruim para o seu lado, hein? Mas vamos ver. Agora ela vai mandar a bomba final. Vamos lá. Abram as portas. As portas ficam abertas, como os portões estão sempre abertos. Senão como o evangelho pode se espalhar? Evangelho. É, meu pessoal, é verdade, viu? Quando a gente lê Mateus 24 e vê que a mensagem do reino será pregada em testemunho de todas as nações, então sim será o fim, realmente. A gente vê que esses dois mil anos de pregação que a gente tem não é ainda pregação verdadeira. Diante do que ela falou aí, principalmente, fica provado isso, né? E os 144 mil que venham trazer isso logo, sabe? Os 12 apóstolos de Al-Ruxua, né? Os 12 emissários de Al-Ruxua, que venham logo trazer a mensagem ázima e sem fermento, né? Que não demore esse dia, sabe? Eu tenho certeza que tem muita gente pensando, né? Poxa, eles falaram Páscoa, caramba, eles estão revelando a Páscoa como um ponto de algum grande evento a respeito do Inico e tal. É, eles colocaram aí na série, né? O que eu vou te dizer? O que eu posso falar para vocês é que faz muito sentido, né? Assim como Al-Ruxua, o Eterno segue e cumpre as suas festas, né? Os seus compromissos marcados, né? Que, no caso, ele tem a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos como os principais, né? Faria todo sentido que a Igreja Católica também seguisse as suas festas principais, né? Então, faz todo sentido, né? A gente vê por esse lado, por esse ângulo, né? E o efeito final de tudo isso que aconteceu aí, que vocês viram, né? Eu não posso botar mais coisas por causa das questões autorais, né? Mas foi a destruição da ilha, né? A ilha pegou fogo, assim como está realmente no Apocalipse, né? Será o fim de Babilônia, né? Com fogo, será destruída, jogada pelo fogo, né? E acontece exatamente assim no fim, no episódio Apocalipse, que é o último episódio dessa série, né? E eu recomendo a todos vocês, pessoal, assistir com muita calma essa série, sabe? Não vai fazer mal assistir agora e depois, não. É até bom que vocês assistirem com a mente aberta, com o olho aberto, vocês vão ver mais coisas, inclusive, né? É um absurdo, realmente, pessoal. A gente está chegando num tempo de uma proximidade muito grande desses eventos aí, sabe? Porque para chegar a esse nível de aviso, desta forma, sabe? Realmente é impressionante, sabe? Então, pessoal, eu, nesse momento agora, então, eu encerro aqui e, para não ficar muito grande, grande demais, né? Que, na verdade, já está enorme esse vídeo, mas não teve, não teve, não, eu realmente não poderia deixar de fora as coisas que eu falei aí, sabe? E é muita coisa. E tinha até mais coisas para ser faladas, mas se for fazer, vai dar um vídeo de cinco, seis horas. E aí não faz sentido, né? Eu acho que eu botei aí o que é o principal, realmente, do que tem que ser visto nessa questão dessa série aí. E, olha, é muito descarado, viu? Eu estou impressionado, citar Páscoa, citar nomes, né? Dar um nome, inclusive, do personagem que representa justamente aquele possesso ali. E essa questão desse anjo aí é absurdo, viu? É, pessoal, não é fácil. É, realmente, a pílula vermelha foi tomada mesmo, né? Não tem o que a gente fazer, né? Então, eu encerro aqui, pessoal, e no próximo trabalho aí, se for da vontade do alto, né? For da vontade de Aluxa, a gente se encontra de novo aí, tá? Que Aluxa esteja com todos vocês e até o próximo trabalho, se for a vontade dele. Ok? Um abraço.